Eu só to jogando de skin teenager, tá galera? Skin teenager, tá galera? Dá a cara ali pra tu ver, lixo. Mano, que que tá acontecendo aqui? Ele tá girando, na teoria? Não. Tem nove. Tome. Já foi. Último. De skin teenager, tá galera? É rapaziada. Acabou. Acabou. Cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É. Aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí. De graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG. E já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Fala, rapaziada. Tudo bom? Seguinte, mais um vídeo aqui sobre mais um os pilantras do CS. Eu sei. Muitos de vocês não gostam que eu trago esse tipo de vídeo, né? Falam que eu estou motivando pessoas a usarem hack. Estou incentivando pessoas a usarem esse tipo de programa. Mas não. É aquilo que eu sempre falo. Se você assiste esse tipo de vídeo e se sente com vontade ou se sente incentivado a usar esse tipo de programa, o problema tá em você. E não em mim. Porque eu tento ridicularizar e ironizar ao máximo esse tipo de conteúdo, esse tipo de ato no CSGO, tá ligado? Qual é a emoção do CS? Qual é a emoção de qualquer outro jogo? É você evoluir, é você descobrir, é você aprender, é você perceber que tá ficando bom, tá ligado? E o hack, ele tira praticamente praticamente não. Literalmente ele tira todos esses prazeres que você tem quando joga um jogo, tá ligado? Ninguém começa bom, tem que aprender. Nem o Fallen nasceu bom, nem o Simpo, nem o Devarks tem ninguém. Enfim, hoje não será um react, né? Na real eu estarei mostrando aqui, né? E analisando um canal, um canal brasileiro de um youtuber de mais de 40 mil inscritos que posta esse tipo de conteúdo relacionado a hacks e tudo mais. Eu estarei mostrando um vídeo específico que, mano, é muito engraçado. É muito engraçado e reflete muito grande parte daquelas pessoas que dizem utilizar apenas skinchanger e também é um perigo, né? pra quem quer usar apenas o skinchanger. O skinchanger aqui, na minha opinião, não tem problema nenhum. O skinchanger, por mais que seja algo errado por mais que seja uma filiataria, o cara ele, mano, só quer se sentir ali, né? com as skinzinhas. É que nem o servidor WS ele não terá vantagem nenhuma, né? O problema é que... Enfim, vou falar do problema já já. O canal é desse cara aqui, ó o Suncross. Quase 45 mil inscritos e o vídeo de destaque aqui no canal dele que inclusive é a gameplay com o maior número de views do canal, pelo menos eu acho é esse daqui, ó COMP com skinchanger CS Go Free lotado de hack. Primeiramente que a gente não vai assistir esse vídeo inteiro porque ele tem 22 minutos, né? E... com tudo que eu falei até agora eu continuarei falando mais 22 minutos, esse vídeo aqui vai ter uma hora. Então não a gente vai só dar uma breve analisada mas, pelo título, a gente já pensa o quê? que o cara vai jogar um COMP com skinchanger que não é correto mas não tem problema nenhum, tá ligado? ele não estará prejudicando na teoria os adversários. O skinchanger em si não dá nenhuma vantagem. E ele reclama ali na CS Go Free lotado de hack. Vamos começar a assistir o vídeo Hello guys, estou aqui com mais um vídeo dessa vez no competitivo do CS Go Free, beleza? Beleza. Deixa eu só montar esses caras aqui e já estou tendo informação aqui que já tem nego girando lá, velho meu Deus do céu. Caraca, galera tá impossível de jogar o CS Go Free, mano. A Val praticamente abriu as portas pros hackers no CS Go Free, porque tá impossível eu já joguei bastante e eu tô trazendo o vídeo aqui pra vocês verem como é que está, mano. Os cara lá tá girando já tão girando lá, mano e eu tô fazendo o vídeo aqui É, enfim, dá pra ver, né? Fala que a Valve não tá segurando e pá, que tá difícil de jogar, faz uma crítica, né? Mas aí, a gente vem aqui nos vídeos do canal do cara e ele não traz só vídeo de skinchanger o último vídeo, né, que foi postado do Legias é CS Go, Zepit, CC V2 Cracked, um cheat Cheat Top, Legit Rage Skinchanger Indetectável, né? E, mano, o canal dele é apenas sobre cheat, tá ligado? Esse vídeo dele foi postado há mais de um ano. E mesmo que ele fale que nessa época era realmente só skinchanger né, que foi ali em janeiro de 2019 eu achei o vídeo de dezembro de 2018 onde ele não só usa skinchanger como também usa uau É meio esquisito, tá ligado? O cara reclamar de hackers do CS Go e ao mesmo tempo divulgar e tipo tá ligado? Motivar as pessoas a utilizarem esse tipo de coisa facilitar, né, a vida de quem quer utilizar É que nem eu reclamar pra Scammer Eu não posso reclamar de Scammer Eu sou Scammer, carai! Enfim, vamos continuar vendo aqui Ó, o cara não tá só de skinchanger Aqui no competitivo usando skinchanger, né, velho? Dá pra ver também que ele tá com hack de terceira pessoa que pra quem não sabe ou pra quem, né, não pensou é um hack muito OP, mano em determinado pixel você consegue ter informação privilegiada, né colocando na terceira pessoa então assim não é skinchanger apenas, amigão mas, se os cara ativar filho, vamos ativar também porque sabe como é, né, se for pra cheitar então a gente cheita, mano e já tem neguinho quitando, ó mano o cara já quitou já porque tem nego lá do outro time já cheatado já começou cheatado, olha isso vocês podem ver, ó olha isso, já girando que tá impossível de jogar, mano até no prime mesmo eu não tô jogando no prime é, realmente ó o maluco girando ali, velho que que é isso? tá louco no CSGO Free você tá pegando aí uns 90% da partida você pega cheater então tá impossível de jogar vocês podem ver, olha isso até no prime você tá pegando hack então eu não sei se a partida vai começar porque o cara quitou mas eu acho que vai começar enfim, a partida não começou e aí ele foi pra outra partida e beleza, guys entrei em outro aqui porque aquela partida foi cancelada como vocês podem ver os hacks girando aí os cara quitou e aí eu iniciei outra partida e parece que os outros caras também estão de hack, mano olha lá do Albereta já sabe, né? e os cara parece que tá de hack então é aquilo ele vai pra uma mirage e ele deixa bem claro que parece que os inimigos estão usando hack também, né? parece nem ele tem certeza e mesmo assim ele já começa a cheatar já começa a colocar a terceira pessoa e tudo mais e mano, ele desabilitou aqui, né? os likes e deslikes obviamente seria hateado pra caramba e a aba de comentários é engraçada tem muito comentário, mano que diz muito sobre esse maluco Kelvin Liberato joguei contra você, mano time fechado de smurf ninguém cheatado você toma qualquer bala e chora no terceiro round ligou no full pedimos resistência depois falar mais algumas coisas enfim por esse comentário, né? caso o cara realmente seja falando a verdade da verdade dá pra entender que por mais que o intuito desse mano seja apenas utilizar o skinchanger mano, ele é louco louco pra achar motivos ali pra ligar tudo que tem e é isso vamo ver mas vamo ver aí né velho porque tipo eu não me aguento velho se tiver nego cheatado eu ativo tá ligado? eu só jogo com skinchanger galera mas se tiver nego cheatado dá uma raiva e eu não me seguro eu só jogo com skinchanger galera e aí o comentário do Deoxy já diz tudo jogando limpo com skinchanger mano, tudo bem se fosse só skinchanger ele tava pra considerar que ele tava jogando limpo mas tem a terceira pessoa que como disse é no topê auto bunnyhoping e o fob né que é o espaço de visão que ele tem que tipo é grande pra caceta tá ligado? e isso né dá vantagem pra caramba enfim vamo continuar assistindo aqui eu ativo mesmo velho quem não gostar pode fechar o vídeo aí tá ligado? e não assistir velho porque se tiver nego cheatado eu vou ativar eu não me aguento não mano cê é louco não vou fechar o vídeo porque eu vou usar o seu vídeo pra fazer um vídeo? meu negócio é skinchanger tá ligado? mas se tiver nego cheatado tem que ativar velho mano, seu negócio não é skinchanger porque você tá com terceira pessoa a merda toda mano não tô ligado e galera várias pessoas já me conheceram aí velho eu jogando pomp por causa do nick também né quem não sabe eu jogo com com o nick aqui da da borboletinha então se você me ver aí com esse nick aqui da borboletinha pode falar comigo que sou eu beleza? se um dia você tiver jogando e né seu adversário tem o nick da borboletinha irmão chora senta e chora vamos comprar um andigo aqui ó minha andigo toda topzera luvazinha caramba ai meu deus cara fala muito velho vamo jogar ai pessoal vamo parar de falar terceira pessoazinha papá ai ó ele mesmo fala terceira pessoa papá papá tá chutado mano ah ah não vou mutar esse roxo fala muito meu deus cara não tem nem fala muita paciência mas é ok eu só to jogando de skinchanger ta galera mas caso aconteça do cara ativar eu só to jogando de skinchanger né rapaziada ah ai eu não eita ai eu não me aguento velho eu ativo mesmo velho porque é louco fi opa vai ter jeito ali que vai falar que tu jambot ta jambot ta jambot ah como bala foi super normal parça mas cê ta jambot uma hora tipo o bot não ta ativado agora mas uma hora cê vai ativar só vem papai vai ter nego costa aqui já ó ah não o hostal já e essa terceira pessoa aqui bolada dá pra dar aquele strafe ó jungle mano cê não precisa nem strafar com terceira pessoa velho tome quero dar um one tap papai ta defusando ai velho ta atirando o didigo aqui tome vem vem bonitinho vem os cara lá já ta chorando já ó ta né daqui a boca ativa se ativar nós ativa também papai não tem essa aqui comigo não o que mais a galera pergunta essa parte aqui do vídeo mano é a mais bizarra ta ligado eu vou rodar e depois a gente comenta pra vocês verem a situação do CS galera tinha um time o time desanimou total até eu mano me desanimei total por causa dos hackers até no prime a gente tava jogando no prime o cara precisava girar ta ligado ah eu falei ah mano ai o cara nunca consegue ele tinha um time e desanimou por conta dos hackers ele suncross o cara é louco mano ai não da né papai o que que a valve fez com o jogo eita poxa tome 1 tome 2 só vem no x1 vem quer outro? ai que isso? que que isso? e é aqui que vai começar a bagunça rapaziada caraca que que é isso galera então vou ativar o uau aqui mano tem nego cheatado lá que que é isso velho to jogando limpo pô 10 barra 3 aqui na legit total mano to de uau não to de nada só to de change aqui se começar eu vou ativar até o talo eu vou ativar até o talo tá ligado? é isso já começou já deu pra ver e aqui ó olha mano nem no 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 molotov 5 curvada do CZR HE mı curvada do CZR ó terceira pessoa isso aqui é roubado demais essa terceira pessoa é muita gente vai falar oma não tá usando a terceira pessoa óbvio que eu vou falar você chega e fala que isso eu vou usar um skin changer tio e isso é um bagulho mal roubado essa terceira pessoa Eu tô achando que esse cara tá cheatado, hein, mas esse MTHI do nosso time, o cara tá abrindo como? ETA! ETA! Que isso? Brincou! Aí brincou comigo, papai. Fiz alguns ajustes aqui, né, o cara lá tava cheatado, tá cheatado, tá dando queota. Então eu vou mostrar pra ele as queotas que a gente sabe dar também. Vamos aí? Ó, o cara realmente lá pode estar cheatado. Realmente ele pode estar cheatado. E aí o Suncross só estará fazendo o que prometeu, tá ligado? Mas, você acha que ele já não entrou no combo com esse intuito? Você acha que ele já não entra procurando motivos pra cheatar, sabe? Pra se sentir menos culpado, pra talvez ter até razão por estar cheatando? E se ele estiver jogando contra o Smurf? E se ele jogar contra alguém que não é Smurf, mas tá se destacando, né? Mano, Skin Changer. Tem como baixar só o Skin Changer. A maioria vem ali com a opção de outros hackers. Uau, Mbot, é a p*** toda. Posta só no Skin Changer. Você pode baixar tudo e deixar só o Skin Changer ativo. Mas você acha que você não vai ficar estigado no momento de raiva, no momento de fúria? Tipo, quando tá perdendo ou quando começa a desconfiar? E essa palavra desconfiar é importante porque você está desconfiando que o cara tá cheatado. Você não tem certeza. Você tem a desconfiança. A não ser que você pegue ele girando, é desconfiança. Então, tipo assim, o Skin Changer te leva a outros hacks. É isso. O Skin Changer te leva a outros hacks. Você tem que ser muito forte mentalmente, tá ligado? Pra ter o Skin Changer e não utilizar de outros benefícios que o programa ali tá te oferecendo. Se for passar o Skin Changer, baixa só o Skin Changer, mano. O cara aqui, o Suncross, é aquele típico cara que, mano, você não vai estar cheatado. Mas se você der uma balinha, uma balinha que seja, um pouco mais uau, ele, mano, vai usar isso como motivo pra girar no fú. Então é isso, mano. Título do vídeo. Compre com o Skin Changer. CSGO free lotado de hack. O que ele faz no vídeo? Isso. Caiu o rato. Tome. Quer outra? Já vai, Botos. Tem ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Tome. Já vem no pre-fire também. Vem, papai. Vem. Agora desliga. Vem agora. Vem. Vem pro foot. Vou chamar pro foot, hein. Eu vou chamar pro foot. Hashtag vem pro foot. Vem pro foot, mano. O cara só tá dando que é outra, pô. Eu falei que seria engraçado. Eu falei que seria engraçado. Só vem, mano. E eu tava jogando limpo, tá? Tava jogando limpo. O cara veio querer... Ó a terceira pessoa. Isso aqui é roubado demais. Essa terceira pessoa. Muita gente vai falar... Ah, mano. Tô só a terceira pessoa. Tô só a terceira pessoa. Você não tava jogando limpo, mano. Você é o cara que entrou já teitando no bagulho. O que vai acontecer? Dá a cara ali pra tu ver. Bicho. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá girando, na teoria. Aqui eu te pego. 39. Tome. Já foi. Último. Mano. Tome. Só skin change. Vem pro food, pai. Vem pro food, papai. E sai bunando louco depois. Quer cheitar? Vamo cheitar. Último round. Vamo ver o que ele faz. Olha, olha o... Opa, é ralado. Bagulho engraçado. Olha o time dele vindo cabecinha. Olha o time dele vindo cabecinha. Que bagulho engraçado, mano. Na moral. Malucu, tá onde? Que eu não tô vendo. Meu pai amado. Ah, tá no palácio. Ele abri. Será que vai ganhar? Abre. GG, papai. GG. Deixa eu ver o frag dele. 39 barra 7. Da hora. Ah, jogou muito, né, gente? O cara treina pra caramba. O cara se dedica. É, tem um futuro aí. Enfim, intuito do vídeo. Criar um conteúdo. Obviamente. Achei engraçado. Vou mostrar pra vocês, mano. Tomar cuidado com esse bagulho de tipo skin changer, tá ligado? Eu não sou aquele tipo de cara que fala Ah, não usa maconha porque te levará pra outras drogas, né? Eu acho que a droga que te fará fazer mais merdas é o álcool. Mas eu acho que aqui o hack no CSGO é um pouco diferente. O skin changer, né? Muitas vezes ele vem com essas outras opções. Você baixa no intuito de tipo, vou usar só skin changer. Mas aquela possibilidade de reverter um jogo de forma fácil, às vezes vai pesar na sua cabeça. Fora que você apoiando um criador de hack que crie skin changer, você apoia, né? Todas as outras criações dele. Enfim, é complicado. E, mano, pensa tipo, você entrar numa partida, aí você acerta um varado insano. Você faz uma jogada top. E aí o cara, por supor que você estava chutando, porque você fez uma jogada boa, ele vai e faz essa merda. Ou seja, você tem que entrar e jogar mal. Você não pode fazer nenhum highlight, você não pode dar nenhuma balinha. Porque se você der, ele vai ligar. É escroto, né? Mas é isso. Lembrando que aqui no canal Cachão 1337, todos os dias tem dois vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Peço de verdade que você deixe o like, que você se inscreva. Seu like é muito importante. Então, mano, deixa o like aí. Ativa o sininho. E passe por conta própria todos os dias, às 14, 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, rapaz. Muito obrigado por assistir até o final. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal Cachão 1337. Falou! We coming live in the nighttime. Uh, flat so hot it can't touch us. So top notch, none above us. We done came so far, now we up now. Had a vision, stuck to it, never back down. Never had much, now we on the whole thing. Spread it all around the world, watch it all change. Came alive, now they all see the greatness. Lights shine so hot it can't take it. Dancing with my fear, burning with desire.